A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sapeando, né? Sapeando por aí, eu vi aqui um comentário aí nas redes sociais, o meu irmão escreveu, tanto na Bíblia como no Edson Escreve, a história de participação das irmãs da igreja em pregações, sempre foram exceções e nunca uma regra. O homem e a mulher possuem papéis diferentes, tanto na família, na sociedade de forma geral e principalmente na igreja. Papéis diferentes não significam valores diferentes, pois perante Deus somos todos iguais. Bonito o que ele falou, bonito o que ele anotou, mas infelizmente essa não é a nossa realidade, né? E teve um ensinamento lá de 1961, que diz o seguinte, que as mulheres foram excluídas dos conjuntos musicais, reservando para elas somente o órgão eletrônico, ficando assim impedida toda e qualquer oportunidade para o inimigo destruir a obra de Deus. Então, esse ensinamento de 1961, colou de uma maneira tão infernal na mente e no coração dos homens, da liderança da nossa querida congregação, que a congregação não dá oportunidade a mulheres, né? Eu vou aqui fazer algumas, apresentar aqui algumas, o que pensam as demais igrejas, né? As demais co-irmãs, igrejas e irmãs, seguidoras também de Jesus Cristo. Vamos ver, então, o que elas dizem a respeito das mulheres, mulheres crentes. Vamos ouvir um pouquinho esta irmã da Assembleia de Deus. Foi uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. E Adã, é uma igreja atuante, uma igreja que dá muita oportunidade para as mulheres. Falando em nós hoje, pelo nosso dia, não é? Dizer também essa pauta, dizer, esclarecer para você, que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas é uma igreja atuante, forte, mas também abre espaço para as pastoras, ministras, dirigentes, líderes de célula, jaconisas, missionárias, não somente no Amazonas, mas também transculturais, mulheres que saem desta igreja como missionárias na África, Timor-Leste, Angola, claro, Angola é na África, Venezuela, em tantas partes do mundo, uma igreja atuante. E agora também na Europa, então é uma igreja que envia, que investe também nas mulheres, dá a elas oportunidade, e a Brinda Bíblia é também um pedacinho, é uma extensão, desta igreja, deste corpo tão tremendo. Na tua tela você vai poder conferir o site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e você vai obter maiores informações também, está certo? Então, minha querida irmã, você que ouviu aí a pregação desta senhora, desta nossa irmã da Assembleia de Deus, viu o que ela disse? que as mulheres, as irmãs dentro da igreja deles estão sendo enviadas a buscar as almas perdidas, levar o Evangelho do Senhor Jesus avante, e fazendo esse trabalho, não só por esse Brasil, pelo interior desse Brasil, como outros países da América do Sul, para a África e até para a Europa. Se você realmente é uma seguidora do Senhor Jesus, e se você entende que o que há de mais importante são as almas perdidas, e que se você não for lá, sentar-se ao lado dela, se você não chegar junto dela, para falar do amor de Deus em Jesus Cristo, então ela nunca vai ouvir, e vai perecer, e vai perecer nos seus pecados. Por isso o Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso ele falou, ide às nações, fazei discípulos das nações. São as suas últimas palavras, suas instruções finais. Entendeu? Se você, irmã, tem esse desejo no coração, de ser um instrumento na mão de Deus, para a salvação das almas perdidas, saia desse ambiente aí, tá? Desse ambiente machista, e que prega um falso Evangelho. O Evangelho das boas obras, o Evangelho da firmeza, da fidelidade, o Evangelho do batismo, de um sistema religioso que aposta a todas as suas doutrinas originais. Procure uma comunidade cristã que dê a oportunidade de você ganhar as almas para o reino de Deus. E você vai se tornar um instrumento de salvação para milhares de pessoas. Para milhares de pessoas. Então, para lembrar só, vou reproduzir aqui um pedacinho daquilo que eu vi e que me deixou maravilhado. É uma igreja atuante, forte, mas também abre espaço para as pastoras, ministras, dirigentes, líderes de célula, diaconisas, missionárias, não somente no Amazonas, mas também transculturais. Mulheres que saem dessa igreja foram missionárias na África, Timor-Leste, Angola, que a Angola é na África, Venezuela, em tantas partes do mundo. Uma igreja atuante. E agora também na Europa. Então é uma igreja que envia, que investe também nas mulheres, dá a elas oportunidade. E eu espero que as palavras desse irmão também mexam com o seu coração, mexam com a sua mente. Saiba que as demais igrejas irmãs que tragam o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, eles estão dedicados a missões, a levar a palavra do Senhor Jesus avante ao conhecimento das almas perdidas. Deus te abençoe e que na paz gloriosa do nosso Deus, sempre o nome precioso do Senhor Jesus.